Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Só tá com a garganta inflamada, não tá consigo falar direito. Mas já estamos chegando aqui na Doutora Bairé, mais um dia de consulta da Maria Alice. E é isso. Ih, tá fechado. Ah, não. Porque só tá refletindo a madeira. E aí, papai? A festa é dia 29, 25. Vai ter que ser 10 dias depois. Olha lá. Você quer pegar a mão? Olha lá. Olha aí. Ah, quer pegar o brinquedinho assim, a mão? Eu quero a mão aí. Olha lá. Eu vou cortar a mão agora. Vem andando, meu papai. Vem. Que carinhaça. Vem, filha. Vem, filha. Vem. Vem, filha. Tá bonita? Vem, filha. Tô pegando. Tietar velho. Olha a mamãe lá Olha a mamãe, olha a mamãe Vem papai A mamãe, olha a mamãe Olha a coruizinha Você se mudou a coruizinha? value Olhe, olha a mamãe Olha a mamãe Olha a mamãe Olha a mamãe É uma espressada. É correr. Não, não sei lá, se der um chum. Nossa, que apaixonada. Ele já está pequenininho. Pode ir tirar. Dá uma colher. Aquele é um cincho. Vou tirar esse daqui e vou colocar ele. Vai ficar pequenininho. Vai ficar pequenininho. Vai ficar bem cedo. Vai ficar só o cara. Vai ficar só o cara né. Uh? Ah, avói tá indo. é agora tá é pegar as coisas do ré que joga não quero saber só pega e joga para trás a gente tá pegando isso Alexandre, apatia! Oi! Boa tarde! Tudo bom? Você tá loira? Tá toda bonita! Viu como sua mãe tá bonita? Com apatia, hein? Tá tudo bem? Como é que estão as coisas? A guarditinha tá sem máscara, tá pra ver a titu Ah, só eu! Semana passada, no atrasado, o primeiro paciente que eu tive depois que liberou era um menininho de 3 anos e pouco Quando eu entrei, ele me olhou, ele tava brincando ali no quadro, ele falou Tu que é a doutora Valéria? Ele nunca tinha me visto Eu acompanhei ele há 2 anos e ele nunca tinha me visto ele Caramba! E aí ele já tem intimidade, mas nunca tinha visto a máscara, né? E você tá aquecendo, dona Maria Alice! Vem aqui, brincar comigo aqui desse lado Isso! Tudo bem? Você quer fazer bagunça aqui desse lado? É, bagunce mesmo! Olha! Que que você quer me... Ah! Ah! Gente, mas igual eu tinha que ter tirado o passo com outra menina pra mostrar pra vocês É que foi introdução alimentar, a gente falou tanto que a gente nem... Com aqueles materiais maravilhosos... Você quer ver? Vou te mostrar! Olha essa banana! Caramba! É mesmo! É muito lindo! Olha essa banana! Você tá comeceando com a mamãinha? É! É! Esse olhinho aqui é o quê? De sono? É! É porque ela tá com o olho caído, né? Eu tava aqui, beijando... E ela ia ser com o melhão! Tá com o melhão! Tá com o melhão! Tá com todo mundo assim... Me conta! O que que você tem em casa de neofatia? Você já podia fazer paciência mesmo? Pode começar alguma coisa! Né? Chega, tá com o melhão! A gente limpa e aparece! E aí você pode pegar a polpa digital e fazer massagem com movimentos circulares Igual o de nenenzinho recém-nascido! Por quê? A secreção, a congestão nasal... Ela tem comunicação entre o ouvido, o nariz e a garganta! E o olho! Então... A secreção que tá aqui, ó... Pode sair pelo olhinho! Por isso que a criança acorda com o olho fechado, toda remelenta! É catarrinho! A primeira vez que ela tá fazendo! Aí você faz assim, ó... Faz uma drenagem... Massagem, carinho! Deixa a tia fazer carinho na neném, ó! Dá um carinho... Assim, ó... Nesse cantinho aqui, ó... Ela chega a tá com o olheiro, né? Hum... Tá até inchadinho no quarto! E a gente tá transpirando no quarto... Do nosso quarto... Do nosso quarto... Oh, meu Deus! Aí você tá sofrendo! Me conta como tá fazendo isso! Ou tá de boa? As primeiras vezes ela não chorou bastante tanto que... Eu posso ficar aqui assim com você hoje? Eu não vou me depositar, não! Tá bom? Pode ficar assim desse jeito? É? É? Tá, goiaba! Deixa que você quiser banho na neném, tia! Ah! Ah! Aham! Pega as cascas! Pega as cascas! Pega as cascas! É... O que ela gosta? É que ela gosta? É... É... Goiaba! Ela não gosta! Goiaba ela ama! Ah, a goiaba não tem! Ah tá! Embora ela gosta que ela não gosta e ela não gosta. Melancia. Não. Eu não sabia que podia. Pode, mas você tem que fazer esse corte aqui. Pega um pedacinho da espiga. Tá vendo aqui? Um corte reto no meio. Dois calacinhos. Tá vendo? Uma linha. E deixa assim mesmo. É um ótimo mordedor natural. A senhora falou pra dar pra ela. Eu não tive coragem não. Pensei que ia se engasgar. Pode dar. A vontade. Mas ela tá de boa. Já acostumou, né? Tá crescendo. Tá virando uma mocinha. Agora ela acorda e deixa um pouquinho e deita sozinha. Sozinha ela. Tem um dia que eu ia chegar lá, pegar ela e deitou. E agora? O que que eu faço? Vou voltar. Então, hoje eu tava conversando sobre isso com um casal. Que a menina tá com quatro meses. Ou cinco. Que ela é manheta de noite. Que a menina tá resmungando. Ela dorme no quarto dela desde que nasceu. E aí os pais vão até o quarto. E ela vai só resmungando. Aí a gente fala assim. Às vezes ela nem acordou. Aí a gente fica assim. Pega um pega. E ela volta a dormir. Entendeu? É isso. Às vezes aquela reclamação de que a criança não dorme. Que a criança acorda a noite toda. Ou não dorme durante a noite toda. É exatamente isso. Ela, ó. Tem que ser cuidado, hein? É que a criança nem... É normal a criança fazer alguns movimentos durante a noite. Né? Essa reclamadinha. E aí você acha que ela acordou. Acha que ela dorme. E ela tá dormindo a noite toda? Não. Que pena. Mas ela acorda a noite toda. Às vezes. Isso. Mas é porque ela já fazia até... No meu próprio... Só é um pouquinho mais cansativo, né? É. Tanto pra vocês, como pra elas. É capaz de fazer um aninho, né? Tá ótimo. Vocês estão nos parabéns. O único trabalho que a gente tem é andar até o quarto mesmo. Eu acordava também mais três meses. Isso aí. No nosso próprio quarto. Gostei, hein? Arrasaram. 10 meses, meu Deus do céu. Eu queria saber como que esse tempo passou rápido, assim. Porque foi outro dia que ela nasceu. Não foi. Tá dando um espacinho aqui, ela. Deu um espacinho? É. A minha bebe, eu quero ir me sentando. É. Tá passando também. Eu tô conversando com ela. Começa a nomear as coisas. Por exemplo, da água, vai falar. Maria Alice, água. Água. Banana. Abelinha. 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 Pega abelinha. Então, assim. Quando ela começar a apontar, mostrar ou pedir alguma coisa. Fala. O que que você quer? É. 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 Ela tá fazendo de vez em quando. É. É. Ela fez ontem. É. Porque, olha só. Gente, é a terceira vez que eu vou fazer desenho hoje. Tá dormindo. Tudo de resfriar. Tá ouvindo esse desenho mais cedo. Toma. Aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Isso aqui. Não repara o meu desenho. Então, a coisa mais importante que eu sempre peço pra vocês diferenciarem. Já te falei isso mil vezes. É se ela tá com obstrução nasal. Porque ela tá com o nariz entupido. Ou se ela tá com dificuldade pra respirar. Quando que você vai saber que ela tá com dificuldade pra respirar? Quando ela estiver fazendo uso da musculatura acessória. Meleca no nariz, vai dar congestão nasal. Catarro, secreção, vai dar congestão nasal. Então, o ar que tá entrando por aqui. Fica com a passagem obstruída. Simples assim. A criança não consegue respirar. Porque as vias aéreas superiores. Não é só o nariz. Tanto a criança que tenta respirar pela boca. Por isso que tem dificuldade pra mamar. Porque não tá conseguindo respirar pelo nariz. As vias aéreas superiores. Aquela parte aqui de trás. Né? Tá fechada. Cheia de secreção. É importante você aspirar essa secreção. Lavar o nariz e botar essa secreção pra fora. Só que um bebê pequeno não consegue fazer isso. Por isso a gente precisa usar o aspirador nasal. Então, se for só isso aqui. É um resfriado comum. Que pode trazer consequências. Essa secreção pode ir pro ouvido. Pode ir pro olho. Vai sair pelo olhinho. Pode sair só ficar escorrendo o nariz. E pode evoluir, infelizmente, pra uma otite. Quando essa congestão nasal não é só ela responsável pela dificuldade pra respirar. É porque a gente tem uma dificuldade pro ar entrar nos pulmões. Pra oxigenar os tecidos. Então, a gente tem dois caninhos aqui no nosso pescoço. O esôfago e a traqueia. O esôfago vai levar comida pro estômago. A traqueia vai levar o ar pros pulmões. A traqueia chega aqui e se divide em brônquios. Que são os canos que vão pro pulmão direito e esquerdo. E quando chega no pulmão, os brônquios se ramificam em bronquíolos. Por isso que o nome é bronquite, bronquiolite. Quando você tem o ar entrando normalmente no pulmão. Imagina que é um caninho que o ar tá entrando por aqui. Por esse diâmetro. Por essa luz, tá? Então, o ar entra sem dificuldade. Não tem nada ali. Quando tem uma infecção viral ou algum outro tipo de agente desencadeante da crise. Que geralmente acontece em crianças maiores. Por exemplo, pelo de animal. Cheiro forte. Esforço físico. Tá? Que já são crianças asmáticas mesmo. Ou crianças que tem bronquites. Que são maiorzinhas. Esse ar que entrava por esse caninho. Que passava por esse diâmetro. O caninho, que é o bronquio ou o brônquio. Ele faz um edema na parede. Ele incha por dentro. E aí ele vai fechar. Esse fechamento faz com que o ar que passava por aqui. Precise passar por aqui. E às vezes ele fecha. Aquele barulhinho. Que eu falei que isso é. Ele corre pra emergência. Que isso é sibilo. Ele fecha. E o ar que passava por aqui. Quando ele passa por aqui. Faz um barulhinho. Que é aquele miadinho de gato. Aquele... É o sibilo. E aí... Isso faz você usar musculatura acessória. Porque pra você conseguir oxigenar os pulmões. E os seus tecidos. Você precisa de uma quantidade de ar. Que você não tá conseguindo extrair. Com a sua respiração que tá deficiente. Então... A musculatura acessória começa. A entrar... Fazer uma respiração mais ofegante. Que é totalmente diferente da respiração. Do nariz entupido. Então assim... Ah... Tá com dificuldade de respirar. Porque tá... Tá com congestão nasal. Graças a Deus. Porque você pode botar soro. E aspirar o nariz. Agora... Você tá com uma dificuldade de respirar. Porque tá... Usando musculatura acessória. Corre pra emergência. Primeiro. Você vai olhar. Você tá entrando a barriguinha. Várias vezes. E você tá vendo a última costela afundando ali. A barriga afundando. Que marca a última costela. Você vê o espaço entre as costelas também. Faz tanto. A costelinha dela. Quando ela respira. Você não vê o espaço entre as costelas. Quando ela tá com essa dificuldade de respirar. Você vai ver afundando ali entre as costelas. Entendeu? É... Aqui também pode ficar esse braquinho subindo e descendo rápido. Tá cansado. Que é a retração de púrcula. E o nariz abrir e fechar. Mas o nariz abrir e fechar pode ser da secreção também. Então... Isso aqui é importante. Você... Isso é o mais importante de tudo. Você saber identificar. O que é que é uma dificuldade de respirar. Fez o barulhinho. Corre pra emergência. Mas aí agora... Na primeira crise né. A gente tem duas maneiras de lidar com isso. Ou ela vai ser avaliada imediatamente. Que é quando ela tem que ir pra emergência. A gente vê a saturação. Porque quando não tá oxigenando os tecidos. A saturação baixa né. Essa distribuição do oxigênio tá ineficiente. E a gente também pode ter medicamento de resgate. De SOS em casa. Como um bebê muito pequeno. Menor de um ano. Eu não gosto. Eu gosto de avaliar. Eu pessoalmente. Se for possível trazer a criança aqui. Eu vou ter emergência. Como ela já teve isso uma vez. Eu vou passar. Eu vou fazer um café. Para ela não ter mais vida. Para fortalecer. O organismo dela. Aumentar a existência dela. Você tá numa coisa. E você não para aqui. Ela tá garota. Vocês tem que tomar cuidado com essa menina. Porque ela tava quase. Nos acidentes. Então. Subir nas coisas. Pegar as coisas. Ela escalou no ferro. Olha só. Ele caiu em cima dela. Isso é muito perigoso. Segura ela aqui. Que eu vou te ligar lá. Gente. Olha. Vocês só tão frusta né gente. Deixa eu ver. Como é que você tava meio espaçada. Agora é isso. Me espaçada. Que eu vou passar. Eu tenho que ter leite. Eu vi que ele. Eu vi. Eu vi. Eu vi que ele. 9, 10 meses já, é uma mãe experiente. É uma mãe experiente, mas é tão legal ver a evolução de vocês, a tranquilidade, a tranquilidade de vocês com a preocupação das consultas. Deixa eu pegar aqui. Posso ouvir você? Posso ouvir? É. Vou ouvir a mamãe, ó, aqui. Agora a Maria Alice. É, a mamãe. Agora a Maria Alice. Vamos ouvir a mamãe, Pati. Vamos ouvir a mamãe. Agora você. Agora a mamãe. Sabe que essa época, com 9, 10 meses, as crianças começam a estranhar e não se deixam feio da minha vida? Aqui, bota aqui, ó, pra você ouvir. Olha ali, a mamãe. É a mamãe que vai ouvir a Maria Alice agora. Você vai ouvir, tipo, um sopro limpo. Conseguiu ouvir? Tchau. Viu? Então, esse é o som que a gente quer ouvir. A gente fala que tem uma boa entrada de ar bilateralmente. Os dois pulmões dela estão limpinhos. Quando tem algum som, o que eu mandei de criança pra emergência ontem, porque as mães me mandam mensagem e falam assim, tem remédio, tem xarope. Não dá, tem que ouvir, porque se você estiver se ligando, eu tenho que ajudar a escutar a criança. Exato. Porque o som, o som da criança vai me dizer que eu preciso fazer algum medicamento, que eu preciso fazer raio-x. Só o som, junto com febre, tosse, pode me dizer se essa criança tem pneumonia, se é uma bronquiolite. É, porque minha mãe que tava, ela deve passar um xarope, um remédio, alguma coisa. Xarope é tudo que tem um narizinho. Xarope é pra acalmar o coração da mãe. É, e eu ainda falei assim, mãe, não tem xarope. Essa semana, uma mãe me mandou uma mensagem, aí perguntou e tal. Aí eu falei, lavar o narizinho com soro ou rinossoro várias vezes. Isso elas acham que é besteira. Aí escuta, aí ela diz, tá e pra tosse. Eu falei, isso é pra tosse. Isso é pra tosse. Entendeu? É, não é? Se você for pra emergência, você vai sair com uma boa e bela receita. Antialérgico pra infecção viral. Corticoide. 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 Mais ativa nessa fase. Tem gatinha, anda, brinca, corre, faz um monte de coisa que não fazia antes. E tá estreandinha. Então, por mais que, às vezes, até continue comendo, o metabolismo dela tá preocupado em gastar energia defendendo o organismo da infecção do que ficar ganhando peso, tá? Ela tá na fase mesmo de... Que susto. Não, primeira vez, né? Não é a diferença de quando o menino se derrubar um quilo? É, pode botar a roupa. Vamos ver o que é lá. Vamos ver o que é lá. Ela tá tossindo também? Não. Só a gente tem que ver. Sim. Ou febre. Então, assim, ó. Só o fato dela não ter febre é bom, não tá tossindo é bom, mas se começar a tossir, não tem problema, porque eu acho que a secreção dela tá mais espessa. E aí, você precisa lavar bastante o nariz pra fluidificar essa secreção e conseguir fazer ela botar pra fora. Como? Só com a inspiração na mão, tá? Agora, se ela começar a tossir, é porque tá gotejando a secreção no fundo da garganta, tá bom? Todos os marcos do desenvolvimento são adequados pra idade. Deixa eu mostrar. Ela tem uma senhora da gripe dia 28. Tudo bem, ela só não pode, sim, ela só não pode fazer se ela tiver febre, tá? Então, assim, se ela tá assim há três dias e não teve febre, se ela não evoluir com piora nos próximos, né, quatro dias, três, quatro dias, pode tomar vacina sem problema nenhum. Então, se ela ficar prostrada com muita secreção, é o que eu te falei, existem as complicações, mas eu já te falei, né, que uma criança sem nenhum problema de saúde pode ter de oito a doze episódios de adoecimento no ano, né? Eu já te falei isso. Então, estatisticamente, ela tá super dentro, inclusive, tranquila, que ela começou agora, teve um outro, esse é o quê? O segundo ou o terceiro? Acho que é o terceiro. É o terceiro, teve aquele, que foi no dia do exame do meu pai, que eu mandei você fazer o remédio de homeopatia, teve o do dia que eu felipseei pra emergência e esse de agora. Então, ela tá muito bem na estatística, porque o esperado é que a criança tenha de oito a doze episódios por ano. Então, tá bem, é normal. E ela não tem problema nenhum de saúde, tá? E melhorou muito, né, ela fez coisa em boa. É. E o pôde aparecer. Tá vendo? Eu tô te falando, tem um monte de criança e meus filhos, semana passada, teve um episódio de febre no dia, ficou assim, dormiu a tarde toda. No dia seguinte, tá na tarde. Não, como se nada tivesse acontecido. Sim, vários, vários crianças, muito paciente, meu, muita gente, tá todo mundo assim. A gente teve a volta às aulas, a gente tá com circulação maior de pessoas. Então. Normal. Ela tomou vacina da gripe quando? Ela não chegou a fazer a noite. Acho que não. Ah, que tá. Porque as duas doses. Ah, é a segunda dose. Tá, já tomou a primeira dose. Na verdade, vai ser a primeira dose novamente. Vai ser a primeira dose de novo. Que é o Lyonk de 2022. A gente ficou nesse limbo, teve esse problema. Mas tá lá, a última pessoa é essa, tá? Tá tudo direitinho. Que bom, já tem essa vacina da gripe. Mas foi só o peso mesmo, tá? Só ela, então o resto eu tava crescendo aqui, né? Então, o estado geral é o mais importante na hora de você avaliar uma criança. Tem criança, até que tem febre, tá em bom estado geral. Se não tá prostrada fora do período da febre, tá comendo, tá tudo bem. Isso aqui é uma coisa que a gente vê no gráfico, eu até falei pra uma outra mãe hoje. Quando a criança fica doente, é normal, é esperado que isso aconteça. E além de tudo, ela tá nessa fase, né? De medo. O que eu preciso muito de vocês, nesse momento, que ela cresceu, mantendo o padrão dela. Ela é pequenininha. Tá ótimo. Ó, a cabeça cresceu um centímetro. A cabeça. É normal. E o peso ficou praticamente reto, porque ela não ganhou, ela perdeu 100 gramas. A segurança doméstica. Aqui na academia tá até bem falando, é bem legal. Você já leu essa academia? Não. Eu só leio aqui, mas você já me mostrou que tem os riscos de... Pra cada idade. Pra cada idade. Ninguém vê isso. Gente, será que vai nascer o dente de cima, então? Primeiro do que o de baixo. Eu falei pra Sueli, eu vi. Aí ela não acreditou, porque o de baixo cresce primeiro. Geralmente cresce, mas aí, ó, não é todo mundo. Isso aqui, ó. A mamãe fala que eu tinha que fazer. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Prevenindo acidentes. Do nascimento aos seis meses. E... Dos seis meses aos dois anos. Ó, lembra? Lembra. Ó, nessa faixa de idade, a criança começa a se locomover sozinha, está mais ativa e curiosa. Portanto, os cuidados devem ser redobrados. Para evitar acidentes, além das recomendações para a faixa de idade anterior, devem ser observadas a necessidade a seguir. Assim, tudo, 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 você tem que... Eu acho assim, você tem que proteger o ambiente, mas você tem que começar a impor limites. Sim. Entendeu? E eu falar, não pode, de uma maneira, viu? Ela já sabe, já. Então, você tem que mostrar para ela, de uma maneira, assim, que não pode mesmo. Então, falando, isso é o certo, isso é o errado. E não é não pode porque não pode. Assim, se você pegar isso, você vai fazer um dodói, você vai machucar, entendeu? Então, a gente, o nosso papel é muito esse. O hidráticos você tem ainda, que é o líquido. Tem. É, o líquido eu não gostei. É, fazia. O rinôs ouro. Fica tranquila, tá tudo bem. Atrasado. Ah, tá bom. Ei, um beijo, tá. Hum, e você, hum, melhora, fica boa. Tchau, vai ser, fica boa. Lava esse nariz, lava esse olho, tá bom? Fica boa. Tchau, doutora. Tchau, gente, vai com Deus, tá? Tudo de bom. E qualquer coisa você me grita, tá bom? Eu vou melhorar ou piorar, você me avisa, porque tem que ser avaliado na minha direita. E vê esse negócio tudo bom. Pode deixar. Tá, beijo. Tchau, beijo. Chegamos em casa, Maria Alice tá bem. Tá evoluindo, só deu uma emagrecida, mas a doutora falou que é normal, né amor? A sua tá com a vó e rouca ainda. E é porque ela ficou resfriadinha e a doutora falou que é normal. E a gente foi no mercado, aí vai ficar no próximo vídeo. Valeu, gente. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Segue lá, sou LPDN. Beijão.